Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui o canal Diversidades e Cultura 55 apresenta pra vocês FATEC de Itabuon da Serra aí ó. FATEC fica próximo aqui de... Próximo do centro de Itabuon, aqui próximo da prefeitura. Do lado de lá fica a prefeitura Itabuon da Serra. O canal apresenta pra vocês aí FATEC Itabuon da Serra, São Paulo. Pra lá fica Armando de Andrade. A sua direita fica a BR-116 lá ó. Ali fica o PS. Aqui tudo, ali os prédios. Lá fica a escola. Atrás da escola fica a prefeitura Itabuon da Serra. O canal quer dizer assim, se inscreva no canal, compartilhe, compartilhe. Acione o sininho pra ajudar o canal. E lá reto fica a BR-116. Pra cá fica a Armando de Andrade. Armando de Andrade ó. Aqui é o córrego. Foi canalizado. E o canal só tem a agradecer. Centro Especialidades Médicas. Próximo da prefeitura Itabuon da Serra. Sejam todos bem-vindos ao canal. Deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe com seus familiares e amigos. Você vai estar muito ajudando o canal, viu? O canal tá crescendo. Graças a Deus. E temos muito o que aprender ainda, né? Pra cá, ó. Direto vai sair na Intercap, Pazzini. Aquela fábrica lá, ó. Aqui ainda é a FATEC, ó. FATEC ali, ó. FATEC. Então, pessoal. Canal. Esse canal tem de tudo, viu? É um canal mix pra toda a família assistir.